E vem puxando o contra-ataque aqui o Rony, o Rony é pesadão, vem aos trancos e barrancos aqui e acabou sendo desarmado aqui pelo Leonardo. Marcado por dois, tentou fazer a jogada individual e aí melhor para a defesa. Música Consegui! Disse que não houve nada, o que o Fabinho se jogou por aí. Function in the bottom rope. Told her I've been, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm uncle Lowe. Don't stop, let's have to slot the top off, it's just a roof. She said where we going, and I said the moon. We ain't even make it to the room. Retiro pro Fabinho, domino com o Jacaré, enfiado por baixo, tentava Luquinhas, antecipa para casa. Vem Balotelli, enfiado pelo Zane, penetrou e bateu a grande arma e levantou. Pede mais o Santi, hein? Chegando aqui no Adriano, Adriano derruba essa bola mais à frente, pode chegar o segundo gol. Bem demais ali na marcação, bem demais. No final de três contra dois, lá vem o Brasileiro, se vai pintar em você, Romário no cruzamento. Leonardo! Baixa o zagueiro para colocar. Aí escandeio, eram três contra dois. Girou, limpou, ajeitou, outro corte seco, zero menino em fundo, bateu, cruzado, mas é atrapado, cortou a marcação, afasta o Leonardo. Costurou, foi para um lado, para o outro, na hora do Cruzado a bola desenhada e o zagueiro Leonardo estava perfeito. Vem o Pássaro na frente. Vem aqui o Gleison. Cruzamento, Erenildo, vem a bola para a área, tirou do goleiro, mas... De nada de jogo. Vem aqui o Railson. Vem cruzamento, vem a bola para a área, desvio, perdeu! Música Lança o normal ali no ataque do Timon. E aí das... É com o Fabinho, vai pisar no louvor cruzado, meteu pra área. Rodrigo Leonardo, Bruno Dizinho de cabeça. Thiago Rôn, deu bote em cima dele, dá pro Railán. Rail auro cruzamento, Bruno Zé Nóves, sumiu! Leonardo Bruno Dizinho de cabeça, suspendeu a bola, fechada, sumiu. E daqui mais atrás, o Pedro passa a frente, fez o corte. Vem o Marcos Aureli Jogou essa bola pra entrada da área Pra fora Eu vou mostrar o que custa Baby mama cover Forbes Got these other bitches shook Leonardo Deixa eu passar aqui na direita É uma barbaridade Aqueles quatro cantos do campo Dominando por aqui Vem Leonardo Adianto o Marcos Música 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 Sobe mais uma vez a marcação E o time do Brasiliense Sente que o momento é bom O Auro tenta atirar por ali também Agora o Fernandinho aqui Marcando quase que futebol Alguém aí que pratica futebol E me explica Mas que largada pro Música Música